Fala aí galera do Noob Raider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Ah galera, como prometido, fazendo o vídeo da descida da serra aqui agora galera Pra quem acompanhou o primeiro vídeo aí o Noob Raider aí no intensivão dele aí de noob Como fazer curva de motoca Desenferrujando aí depois de ficar 4 semanas aí praticamente sem subir em cima da moto Nada como pegar uma serrinha galera, de preferência galera, eu te aconselho você ir sozinho Eita, onde é que é a curva? O que eu percebi é que você que tá querendo pegar a prática aí de andar de moto Acha um lugarzinho que você conheça bem, que tem umas curvas bacanas Vai no seu tempo Sem querer extrapolar aí o seu limite, ele vai devagarzinho galera Pra você menos perceber, você já tá Dominando a fera Eu tô aqui na Serra Mar galera, descendo a Serra de Friburgo É uma serrinha bem bacana pra poder Treinar a curva Pegar mais confiança em cima da moto A gente não tá nem fazendo nenhuma loucura aqui de querer arrastar o joelho no chão não Mas a ideia é você pegar um pouco mais de confiança em cima da moto Ficar andando só na cidade, aí você fica meio duro O GPI completo aqui hoje Bota, casaco, luva Essa bota aqui é uma bota bem dura Cano longo Tô estranhando um pouco, até pra botar o pé no chão é esquisito Dá a impressão até que o Nub vai cair Mas Tava pegando jeito Fechar a roupa só guardada e não guardar roupa Não faz história Tô querendo ver se pro final do mês agora Início do mês que vem Nub vai sair de férias Pegar uma viagem aí mais longa Eita Ah, dá mesmo, sabe que a gente tomou multa? Pegar uma viagem mais longa Na faixa aí de uns 1500km Tô pensando lá pra Gramado de motoca Eu e Roda Presa, galera Imagina só, vamos chegar lá 5 dias depois com Roda Presa andando de moto E é isso aí, galera Vamos curtir a viagem aí Falar muito não, porque senão o Nub perde a concentração Pra acabar atravessando a curva dessa aí direto Fica ligado, acompanha o passeio Vamos lá, vamos embora A Hilux aí, galera Último vídeo meu A galera ficou chateada aí, mano O cara da Hilux me ultrapassou pela direita A galera ficou Achando que eu tava comparando a moto com a Com o carro E não é a Hilux não Isso é uma Triton Uma L200 Tá desculpada O que é isso aqui, galera? Olha só É um Tipo um parque aquático Um sítiozinho Bacana Não tem como nem parar ali Chegar com essa roupa de couro Eu nem vou achar que eu sou um astronauta É um alienígena, né? Pra passar essa Triton aí Ele vai parar aí Que é isso, meu irmão? Fica quieta aí, meu irmão Fica quieta aí, meu irmão Rapaz, esses caras subindo de bicicleta aí Vamos parar aqui Tomar uma água aqui, galera Fica quieta aí E aí É, galera Já tomamos um Um Guaranóvis Que ali Que o Noob Hyder Estava dissolvendo de calor Vamos seguir viagem Que tá sofrido Um Guaranóvis Um Guaranóvis Nossa Senhora Quanto buraco, meu irmão Tomei um Guaranóvis Pachoeira Depois segue viagem fresquinha Que meu amigo do céu Achei que a serra aqui Ia tá fresquinha Mas meu amigo Tá mais quente que lá embaixo Meu medo são os buracos, galera Olha Meu amigo Olha o caminhão Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.